Quatro números naturais não nulos A, B, C e D estão em progressão aritmética de razão R, de tal forma que A, B e D estão em progressão geométrica também de razão R. A respeito desses números, é correto afirmar que... Bom, vamos analisar a questão. A questão nos deu uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. E essas duas sequências, essas duas progressões, têm algumas coisas em comum. Vamos lá, vou listá-las aqui para vocês. A PA, que é essa daqui, ela é composta pela seguinte sequência. A, B, C e D. E a PG, ela contém a seguinte sequência. A, B e D. A PG não tem aqui esse C que a PA tem. Então, por aqui, nós podemos perceber que o primeiro elemento das duas é igual... O A1, tanto da PA como da PG, é o mesmo. O segundo elemento, que é o A2, tanto da PA como da PG, é o mesmo, aqui representado pela letra D, B de bola. E o quarto elemento da PA é igual ao terceiro elemento da PG, que é o D. E a questão nos informou também que a razão das duas é igual a R. Aqui, ó. Razão R. Em ambos os casos, nós temos que a razão das duas é a mesma, representada pela letra R. Bom, mas antes de prosseguir aqui com a resolução da questão, vamos dar uma conferida nas respostas, uma analisada nas opções que nós temos. Elas não existem? É uma opção viável. Vamos deixar aí. A razão é 1? Não, é impossível a razão ser 1, porque se o primeiro elemento da PA é igual ao primeiro elemento da PG e o segundo elemento da PA é igual ao segundo elemento da PG, a razão não pode ser 1, porque no caso da PA, o primeiro elemento sendo A, o segundo elemento B seria igual a A mais 1. No caso da PG, o primeiro elemento sendo A, o segundo elemento sendo B, o B seria A vezes 1. E A vezes 1 é igual ao próprio A. E no caso A mais 1 não é igual ao próprio A, é o A mais 1, são números diferentes. A e A mais 1 são números diferentes. Sendo que eu sei que tanto na PA como na PG, o segundo elemento é o mesmo, é representado pela letra B. Então, não tem como a razão ser 1. Aqui, nesse caso, nós podemos, então, descartar essa opção aqui. A letra B está descartada. Letra C. A mais B mais C mais D igual a 20. Uma opção viável. Vamos deixá-la aí por enquanto. Letra D. A igual a B igual a C igual a D. Se A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D, no caso da PA, a razão deveria ser zero para que isso acontecesse, porque a cada elemento na PA eu somo. E zero somado a qualquer número é igual a ele mesmo. Sendo que na PG isso não seria viável, porque eu teria o primeiro elemento da PG, A. O segundo elemento da PG seria A vezes zero. A vezes zero é zero. Qualquer número vezes zero é igual a prazo zero. De novo, se A igual a B igual a C igual a D, não tem como essas duas serem iguais. O segundo elemento da PA ser igual ao segundo elemento da PG. Seria impossível, porque nesse caso, obrigatoriamente, a razão deveria ser zero para a PA. Então, essa opção nós já podemos descartar também. Então, vamos supor que você não saiba resolver a questão, mas conseguiu fazer essa análise. Aí você já teria um chute com as chances maiores de acertar. Nesse caso, você teria 50% de acertar, escolhendo entre a opção A e a C, porque você eliminou duas, só de fazer uma análise das respostas. Por mesmo que você leia a questão e pense, caramba, não sei como fazer. Se você puder eliminar alguma coisa, você já está no lucro, porque aumenta as suas chances de acertar a questão. Mas não é o caso aqui da nossa resolução. A nossa resolução, aqui no vídeo, nós vamos resolver o exercício e achar a resposta. Uma PA, uma progressão aritmética, ela tem a característica de que cada elemento dela é igual ao elemento anterior, mas a razão. Então, nós podemos escrever essa PA da seguinte forma. Vai ficar assim, olha. PA, ela é A. Segundo elemento da PA, A mais R. Terceiro elemento da PA, A mais R. 2R. E o quarto elemento da PA, A mais 3R. Pronto, a PG agora. Primeiro elemento da PG também é A, sendo que o segundo elemento da PG é A vezes R. E o terceiro elemento da PG é A vezes R vezes R, que é A vezes R ao quadrado. Bom, já melhorou. A gente só tem agora duas incógnitas, A e R. Antes, a gente tinha quatro incógnitas, A, B, C e D e R. Agora, a gente só tem duas, A e R. Tendo duas incógnitas, a gente pode tentar montar daí uma equação com duas incógnitas, aliás, uma equação não, duas equações e duas incógnitas, para fazer um sistema de equações. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou escolher aqui alguns elementos que envolvam, que tenham as duas incógnitas e que sejam comuns, tanto na PA como na PG. Aonde é que nós temos duas incógnitas na PA e na PG? Todos os elementos, com exceção do primeiro, porque no primeiro a gente só tem o A. Então, eu posso usar esse elemento aqui, da PA, o segundo elemento da PA, e dizer que ele é igual ao segundo elemento da PG. E são realmente iguais. Olha aqui, B e B, está vendo? O segundo elemento da PA, o segundo elemento da PG, isso é uma equação. E a outra equação, o quarto elemento da PA, é igual ao terceiro elemento da PG. E isso vai ser uma outra equação do nosso sistema. Então, vamos montar aqui o nosso sistema seguindo essa linha de raciocínio. Deixa eu afastar aqui um pouco a tela. Aqui, então, nós temos, usando esse elemento aqui, A mais R igual a AR. Essa equação aqui, olha. A mais R igual a AR. E a outra equação, A mais 3R igual a AR². Então, aqui nós temos que A mais 3R é igual a AR². Eu vou isolar o R na primeira equação e substituir o valor de R aqui na segunda equação. Como que eu isolo o R nessa primeira equação? Deixa eu escrevê-lo aqui no cantinho para isolar. Olha, A mais R igual a AR. Eu vou passar esse R para lá trocando o sinal. Então, aqui eu tenho que A é igual a AR menos R. Aqui eu posso colocar o R em evidência. Vai ficar A é igual a R que multiplica A menos 1. Agora, esse A menos 1 passa para lá dividindo. Eu já vou deixar o R trocar a posição do A com R. Aqui eu tenho R é igual a A dividido. Esse A menos 1 passou para cá dividindo por A menos 1. Aqui eu consegui isolar o R da primeira equação. Agora, eu vou substituir esse R isolado aqui na segunda equação. Vai ficar assim, A mais 3 que multiplica A sobre A menos 1. Isso é igual a A vezes A sobre A menos 1. Eu estou substituindo R pelo A ao quadrado. Vou continuar desenvolvendo aqui. A equaçãozinha é questão um pouco longa. Aqui, nessa parte de cima, o que eu posso fazer? Eu posso botar esse A em evidência. Vai ficar assim, A que multiplica 1 mais 3 vezes 1 sobre A menos 1. Eu já vou botar aqui 3 vezes 1, 3 sobre A menos 1. Vai ficar 3 sobre A menos 1. Isso é igual a A que multiplica. Fração elevada a alguma coisa com expoente. Eu posso, no caso aqui é o quadrado, eu posso botar tanto o numerador como o denominador com esse mesmo expoente. Então, vai ficar A ao quadrado dividido por A menos 1 ao quadrado. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse A com esse A. Está vendo só? Eu já vou fazer essa conta aqui dentro. Para fazer essa conta, basta eu multiplicar aqui e somar aqui. O valor multiplicado vai ficar assim. A menos 1 mais 3 sobre A menos 1. A menos 1 mais 3 sobre A menos 1. Isso é igual a A ao quadrado dividido por A menos 1 ao quadrado. Aqui eu posso já cortar esse A menos 1 com esse quadrado aqui. Pronto, embaixo eu já posso fazer a conta. A menos 1 mais 3 é igual a A mais 2. Então, aqui nós temos que A mais 2 é igual a A ao quadrado. Dividido por A menos 1. Gastar mais um pouco a tela. Agora, esse A menos 1 que está aqui dividido vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui nós temos que A mais 2 que multiplica A menos 1 é igual a A ao quadrado. Vou fazer essa multiplicação aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos 1 é menos A. 2 vezes A é 2A. 2 vezes menos 1 é menos 2. Isso é igual a A ao quadrado. Eu já posso cortar esse A ao quadrado aqui com esse A ao quadrado. É como se eu estivesse passando esse daqui que está somando para o outro lado e subtraindo. E aqui, menos A mais 2A vai ficar A. Então, aqui nós temos A menos 2 igual a zero. Se 2 passa para lá trocando sinal, então nós descobrimos que A é igual a 2. Se A é igual a 2, agora nós temos que descobrir quem é o R. Para descobrir quem é o R, basta eu substituir esse A igual a 2 em uma daquelas equações aqui do nosso sistema. Eu vou substituir o A igual a 2 nessa equação aqui, que ela é mais fácil para fazer. Não envolve o quadrado nem nada. Então, eu vou só substituir o A por 2 nela. Vai ficar assim. Espera, deixa eu puxar lá para cá. Vai ficar 2 mais R é igual a 2 vezes R. Esse R que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Vai ficar assim. 2 R menos R igual a 2. Porque esse 2 ficou aqui desse lado mesmo. Agora, eu posso colocar esse R em evidência. Deixa eu puxar a questão para cá. Botar esse R em evidência. Vai ficar R que multiplica 2 menos 1 igual a 2. 2 menos 1 é 1. Então, aqui fica R igual a 2. Então, nós descobrimos que tanto o A quanto o R são 2. Vamos substituir esse A e esse R por 2. Deixa eu apagar isso aqui para abrir espaço. Então, aqui nós temos se A é igual a 2 e B é igual a R. A PA vai ficar assim. PA. A1 é igual a 2. Segundo elemento vai ser 2 mais 2, que é 4. Terceiro elemento, 4 mais 2, que é 6. E o quarto elemento, 6 mais 2, que é 8. E a PG. Primeiro elemento é o próprio 2, o A1, que a gente viu. Segundo elemento, 2 vezes 2, que é 4. E o terceiro elemento, 4 vezes 2, que é 8. Então, bateu certinho aqui com o que a questão nos falou. Primeiro elemento igual ao primeiro, segundo igual ao segundo. E o quarto elemento da PA igual ao quarto elemento da PG. Igual ao terceiro elemento da PG. Então, essa A a gente já pode descartar. Elas não existem. Elas existem. Só pode ser, então, já que a gente descartou tudo a letra C. Mas vamos fazer a soma aqui. Olha, 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Resposta, letra C. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil, te ajudou de alguma forma. A forma que você tem de me retribuir é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Não custa nada para você. É só um clique. E para mim vai me ajudar muito. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente! E para mim vai me ajudar.